33 é o DDD, pra você mandar mensagem, anota o número 991 11 14 43, eu tô simplificando, tá assim ó, 99 111 14 43, anota, manda sua mensagem, fala o bairro, a cidade, onde é que você tá, se for estrangeiro, fala a pronúncia, pra não cometer gafe, tá lá meu contador Juninho Dias, meu professor de inglês também, tá lá assistindo a anotando, se eu falar errado aqui, eu tô lascado, alô JD, alô Abissag, um beijo pra todo mundo aí, viu, tô chegando, boa tarde Nico, hoje tem dancinha, hein, ah, eu não sei Eunice, tem dancinha com essa confusão toda aí, ô diretor, tá votando ainda, né, é, a audiência que gosta de dancinha também, não tem nada a ver com a confusão, né, não é a gente que cometeu confusão, mas eu fico abatido, eu sou Eunice, tô flotando no centro, gostaria de parabenizar o seu programa e sua equipe por esse excelente jornal, vocês vão em busca do melhor pros seus telespectadores, obrigado mesmo Um beijo, Eunice, eu estive aí, né, Eunice, você não me encontrou não, né, pois é, olha que gracinha, rapaz, ô Nico, boa tarde, tudo bem, tudo jóia, sou eu de novo Pode vir, todas as vezes, pode entrar, aí, Jaqueline de Herro Caldas, hoje tem dancinha, hein, quem falou isso com você, que tem dancinha hoje? A Jaqueline tem contato com alguém aqui, tá sabendo já? Ela, Moniê, se aprovarem lá a dancinha, o, eu falei que ia dançar negócio do, agronejo, né, agrotóxico não, aí vou precisar daqui chapéu lá, tá, vai preparando aí, hoje tem dancinha, te amo, Nico, Ah, eu aqui, ó, também te amo, olha lá, Engenheiro Caldas te recebe de braço aberto, alô, Engenheiro Caldas, como que esse povo me ama lá, Engenheiro Caldas, né, rapaz? Deus é bondoso comigo, viu? Um beijo, Engenheiro Caldas, nós estamos juntos, eu acho que é porque meu pai ali da, de São José da Cássia, rapaz, aí nós pertinho, isso deixa um senso de filiação Olha ele lá, abertura do BG, é isso que o povo quer, rapaz, é sorriso, é riso, olha como é que eu tô de preocupação com a vida, hã? Ter 60 pronto? Não! Forma dia 4 de julho? Só Deus sabe! Alô, professor Franco, meu orientador? Te amo! Ah, o único orientando que manda beijo pro orientador, rapaz, tá, um homem desse não pode ser reprovado nunca, Manda essa foto aí, que eu vou postar essa foto hoje, pra fechar meu expediente São Eni Silva, de Santa Rita Manda um abraço pra minha cunhada, Xirlene Felício A Xirlene arrumou esse sobrenome, onde é que é que ela pegou esse sobrenome emprestado, hein? Chama Felício também? Olha, Xirlene, conversa é essa Eu, hein? Olha lá, Xirlene Felício e minha sobrinha, Mirlane Felício Todo mundo Felício? Lá no bairro Penha? Quem vai colocar Felício no nome dele? Que, rapaz, esse rapaz namora com a minha sobrinha Sangue de Jesus tem poder Põe meu nome aí, ô Panterinha Olha lá, ó A cunhada Xirlene Felício e minha sobrinha Milene Felício Eu também sou Nicomédi Felício O rapaz gravou lá, este é Nicomédi Felício Sextou é lá, a turma tá lá no bairro Penha Hoje tem dancinha Uhul Uhul, né? Uhul, né? Depende da votação lá, se tem ou se não tem Abraço Manda essa foto pra mim, ô Tchau 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 Tchau